Olá, aluna da EJA, do estágio 3. Que bom ter você aqui comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo pelo YouTube, pode ser em qualquer horário. Para você que está assistindo pela TV, boa tarde, né? Nossa aula é sempre à tarde e é um prazer que você esteja aí me assistindo, porque isso mostra que você tem um compromisso com a sua educação e com o seu futuro. É, eu espero que você esteja bem, que você esteja com saúde, que a sua família esteja com saúde e se cuidando para quando tudo isso passar, voltar ao normal e continuar lutando pelo seu futuro. Vamos começar nossa aula? Ah, esqueci de me apresentar, né? Eu sou a professora Laís e sou professora da Rede Municipal, vou dar aula para vocês hoje de matemática. Tem gente que não gosta de matemática, tem gente que tosse o nariz, não gosta de matemática, mas matemática é necessário porque ela faz parte do nosso dia a dia, está presente na nossa vida. Para começar, a gente vai falar, trouxe uma frase para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Ela diz assim, quem ama, preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Nas nossas últimas aulas a gente tem falado muito, né? Sobre o meio ambiente, sobre a natureza. e quem ama, preserva. A gente fala assim, aí eu amo a natureza, eu amo o meio ambiente. Mas, como diz aí, né? Quem ama, preserva. Para que você tenha mostrado o seu amor pela natureza, você tem realmente preservado o meio ambiente, tem mostrado o seu amor e quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. Por quê? O meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, que está à nossa volta e do qual nós dependemos para sobreviver. Fornece todos os materiais necessários para que a gente possa sobreviver. E se a gente preserva isso, a gente subtrai, a gente tira as coisas, nós destruímos, destruímos, nós acabamos destruindo aquilo que é necessário para que a gente sobreviva, né? O que é necessário para a nossa vida. Então, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Se não preserva um, acaba não preservando o outro. Hoje nós vamos trabalhar sobre o algoritmo da subtração e a gente fica assim, ó. Fica assim, feliz, igual o nosso amiguinho ali. Subtração é aquela operação matemática que nos dá a ideia de tirar, completar ou comparar. São as três ideias básicas principais. Aí você ainda está, se você ainda estiver com dúvida, eu vou contar para você aqui os segredos. Eu vou falar bastante. É a mesma coisa que fazer conta de menos. Lembrou? Pronto. Subtração é a mesma coisa que fazer conta de menos. Então, quando é que a gente faz conta de menos? Quando a gente quer ter essa ideia de tirar, de completar ou comparar. Por exemplo, eu tinha na minha casa uma dúzia de copos e quebraram três. Então, aí eu tenho o que que tirar? Ou seja, tirou daquela dúzia de copos, três copos. Ou então, completar. Por exemplo, a ideia de completar é, eu quero juntar um milhão de reais, mas eu só tenho trezentos. Quanto é que falta para chegar ali? Então, para resolver esse pedaço que falta, para saber quanto falta para completar, eu também posso fazer uma conta de menos. Eu faço um milhão, que é o que eu quero, menos trezentos, que é o que eu tenho. E aí eu vejo, o resultado vai ser o que é que falta para completar. Também vou utilizar a subtração, que é a conta de menos. E a outra ideia que a conta de menos, a subtração nos traz, é a ideia de comparar. Ou seja, se eu tiver dois números e quiser saber qual é a diferença entre eles, eu também vou fazer uma conta de menos. Por exemplo, uma fábrica produz, em um mês, trezentos e cinquenta e nove quilos de alimento. Sei lá, um alimento. Estou inventando agora. Produz trezentos e cinquenta e nove quilos de um alimento no mês. No outro mês, ela produziu duzentos e noventa. Qual foi a diferença na produção? Quantos foi que ela produziu a mais nesse período? Então, essa diferença, comparando, se eu quiser comparar a produção dos dois meses, eu também vou fazer uma subtração, ou uma conta de menos. Então, é para isso que serve a subtração, para ser usada nesses três casos. Quando eu tenho a ideia de tirar, de completar, ou de comparar. Ok? Hoje a gente vai aprender o algoritmo. Ou seja, aquelas regras que são usadas para fazer essa conta dar certo, dentro daquelas técnicas, né? Para que sempre dê certo, não importa o número que eu uso. Para isso, a gente vai usar um probleminha aqui, né? Aquelas situações, problemas que eu sempre trago para vocês. Primeiro, tem um exemplo aqui. Um condomínio fez uma campanha de economia de água que deu muitos resultados. O consumo de água caiu de duzentos e setenta e oito para cento e cinquenta e três litros de água por pessoa. Então, em um mês, cada pessoa gastou duzentos e setenta e oito. No outro mês, caiu para cento e cinquenta e três litros de água por pessoa. De quantos litros foi a economia de água por pessoa? Nesse caso aí, a gente vai fazer uma comparação, né? Qual é a diferença de um mês para o outro? De uma pessoa para... de gasto de uma pessoa. E aí, o problema pergunta para a gente. De quantos litros foi a economia de água por pessoa? Então, para isso, a gente vai fazer aquela continha, né? Vai armar a conta. Ou seja, nós vamos utilizar o algoritmo. Igual na adição, né? Nós vimos na aula passada o algoritmo da adição. Nós colocamos os valores nas ordens corretas. Unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena. Ok. Armamos bonitinho, colocamos cada um no seu lugar. Precisa fazer essas linhas para colocar C, D, U lá em cima. A gente aprende assim na escola, né? Fazendo os exercícios e tal. Mas é lógico que no dia a dia, fazendo lá uma conta, o ideal... Na realidade, eu coloco... O ideal é que eu coloque os números alinhados. Na escola, a gente aprende e coloca para vocês fazerem com as linhas, para que vocês saibam qual é o lugar de cada um. Mas o que é necessário é colocar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, tá bom? Coloco o sinal, passo o traço embaixo. E aí, vou em frente. Aí, eu faço, né? Oito menos três. Tenho oito. Tiro o três. Fico com cinco. Sete menos cinco. Igual a dois. E dois menos um. Igual a um. Então, primeiro eu fiz essa unidade, né? Oito unidades. Menos três unidades. Cinco unidades. Depois, fui para as dezenas. Sete dezenas. Menos cinco dezenas. Igual a duas dezenas. Duas dezenas. Menos uma dezena. Uma dezena. E aí... Desculpa, aqui é centena. Duas centenas. Menos uma centena. Uma centena. E aí, eu tenho aqui o meu resultado final. Cento e vinte e cinco. Não posso esquecer de colocar a resposta. Porque sempre um problema exige uma resposta escrita. A resposta não é só o número. Houve uma economia de cento e vinte e cinco litros de água por pessoa. Se a resposta é... Qual foi... De quanto foi a economia de água por pessoa? Quantos litros foi a economia de água por pessoa? Então, eu respondo. Escrevo uma frase. Houve uma economia de cento e vinte e cinco litros de água por pessoa. Então, nesse mês, né? Nesse condomínio, cada pessoa economizou, em média, cento e vinte e cinco litros de água no mês. É muita coisa, né? Já pensou? Toda essa economia, há diferença que não faz na natureza, na vida das pessoas? Por isso, realmente é importante, dentro de um condomínio, dentro da sua casa, você se motivar, motivar a sua mente, a sua família, a realmente economizar. Porque se uma pessoa tiver uma economia, que seja de um litro, que seja de vinte litros, mas se uma pessoa tem uma economia dessa, e aí eu tenho várias pessoas dentro de uma casa, e mais uma grande quantidade num bairro, numa cidade, Essa economia é uma grande quantidade de água que deixa de ser usada, e que pode ser usada novamente em outros serviços, no nosso próprio dia a dia. E é água que deixa de ser tirada da natureza. E é por isso que é importante, realmente, fazer essas campanhas, e a gente se conscientizar quanto à economia da água. Mas voltando aqui para o nosso problema, né, então nós fizemos aqui e obtivemos o nosso resultado. E como são chamados esses termos? Nós fizemos, encontramos o resultado, mas cada parte dessa, né, dessa continha aqui, tem um nome. A primeira parte aqui se chama minuendo. A segunda parte, ou o segundo termo, se chama subtraindo. E o último, né, o resultado, se chama resto ou diferença. Então, desses três termos aqui, o total que eu tenho, a quantidade que eu tenho, se chama minuendo. A parte que eu estou tirando, se chama subtraindo. E um detalhe, na subtração, eu não posso pegar o que está embaixo, colocar em cima, e o que está em cima, colocar embaixo. Por quê? O minuendo é a quantidade que eu já tenho, né, o montante que eu tenho. E o subtraindo é o que eu vou tirar. Se eu pegar e trocar, colocar o de baixo em cima, eu não vou ter como resolver. Como é que eu vou pegar o total, né, o montante, para tirar do que, do minuendo, do subtraindo? Não tem sentido, né? Então, nesse caso aí, na subtração, eu não posso trocar de lugar os termos. E tenho que prestar bastante atenção no problema. A dica que eu dou para os meus alunos é o número maior sempre vai ficar em cima. E o número maior, né, é o montante, né, o total, de onde a gente vai tirar uma parte. De onde a gente vai diminuir, a gente vai subtrair uma parte que é o número menor. Essa é a dica que eu dou. Mas não conta para ninguém que eu te contei isso. E o resultado que nós encontramos se chama resto ou diferença. A gente pode chamar dos dois nomes. Ele tem esses dois nomes aí. Ok, vamos em frente. E aquela história de tomar um emprestado? Meu amigo está aí. Ele está pensativo. Ele está, meu Deus, coitadinho. Ele está com uma dúvida. E aquela história de tomar um emprestado? Você achou que eu ia esquecer de falar sobre isso? Não, só estava esperando você me perguntar. Mas meu amiguinho aí já... Esse meu amiguinho aqui... Já veio me perguntar? Olha como ele está pensativo. Coitadinho. Mas calma, meu amigo. Calma. Você vai... Já vou te explicar já, já. Isso aí é a subtração com reagrupamento. E a gente vai ver no próximo exemplo. Ok, gente? No próximo exemplo. E você também, calma aí. Não fica assim, tão aflito, meu amigo. Acalma esse coração. Vamos ver aí um outro probleminha, uma outra situação, problema que nós vamos resolver. Não vou resolver sozinha, né, gente? E para isso nós vamos usar a subtração. Um catador precisa recolher 262 latinhas para conseguir o valor que precisa para comprar comida para a sua família. Olha aí, ele trabalha catando latinhas e precisa recolher 262 latinhas. Até agora, ele recolheu 158 latinhas. Quantas latinhas falta ele recolher para completar? Nesse caso aí, a ideia que nós temos de subtração é a ideia de completar. Então, mesmo que seja para completar, nós precisamos fazer uma subtração. Olha aí o que eu falei ali na teoria, agora nós vamos usar na prática. Primeiro, nós colocamos os valores corretamente. Número maior em cima. Qual é o tanto que ele quer juntar? A quantidade? 262. Está aqui. E qual é a quantidade que ele tem? 158. Está aqui embaixo. A quantidade que falta para completar é o que a gente quer. O que nós vamos encontrar aqui, o resultado. Beleza? Então, vamos lá. Começamos subtraindo as unidades. 2 menos 8. Eita! E agora? Eu só tenho 2 para tirar 8. Vou fazer o quê? Não podemos tirar 8 unidades de 2. Eu só tenho 2 unidades, vou tirar 8? Não pode. Não tem como. Ah, Pró, então faz 8 menos 2. Vai dar 6? Está doido, é? Não pode, gente. É reto tanto de vezes que eu já ouvi isso. Não tem como. A gente não pode inverter os termos, lembra? Não pode. Essa ideia aí, já está descartada. O que a gente pode fazer é pegar uma dezena emprestada na próxima casa. Lembra quando a gente está fazendo, sei lá, está fazendo um bolo, já estou na metade da receita, e aí, menino, não tem, eu precisava de 3 ovos, só tenho, eita, o que é que eu vou fazer? Eu vou na casa do meu vizinho, pedir emprestado, né? Pelo menos, lá na minha, quando minha mãe fazia, era assim. Não tinha alguma coisa, a gente pedia emprestado ao vizinho na casa mais próxima. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai na próxima casa, na casa das dezenas. Só que na casa das dezenas, as coisas só são de 10 em 10. Então, eu vou lá. E eu vou pedir uma dezena emprestada. Ele tem 6 dezenas, tem bastante para me emprestar, né? Eu só quero uma. Quando ele me empresta uma dezena, chega aqui na minha casa, uma dezena, para mim, é, são 10 unidades. É isso que vocês têm que entender. Não é que eu tiro 1 e coloco 1 ali do lado, e vou somar 1 mais 2 e ter 3. Muita gente se confunde. Ele não me emprestou o número 1. Ele me emprestou uma dezena das 6 dezenas que ele tinha. E uma dezena são 10 unidades, bebê. Tá lembrado disso? Pois é. Quando chega aqui, essas 10 unidades juntas com as duas que eu já tinha, eu fico com 12. E quando ele tira das 6 dezenas que ele tinha, para me emprestar uma, ele fica com 5. Assim ficamos com 5 dezenas, na ordem das dezenas. Por isso, os 6 eu recebi aqui, ó. Não é mais 6. Agora eu tenho 5, eu emprestei uma das minhas dezenas. E aqui eu não tenho mais 2. Eu tinha só 2 unidades, fui lá pedir emprestado, e eu ganhei foi 10. Porque ele me deu uma dezena, eu ganhei 10 unidades. Então agora eu tenho 12. Aí agora eu posso sim fazer a minha continha, e vai dar... Vai ser 12 menos 8, que vai dar 4. Vocês estão me entendendo? O que é que aconteceu aqui? O 2, tomou a dezena emprestado, do 6, e ficou com 12. E agora eu faço 12 menos 8, 4. Assim, agora eu continuo fazendo a minha conta. Faço 5 menos 5, vai dar 0. 5 menos 5, nada. E eu continuo agora fazendo na centena. 2 centenas menos 1 centena, 1. Aí agora eu tenho o meu resultado. 104. E eu não posso esquecer da minha resposta. Falta ele recolher 104 latinhas. É assim que funciona a questão do tomar emprestado. Eu não posso tomar emprestado de baixo, como alguém... Como às vezes alguém vem sempre me perguntar. Eu posso tomar emprestado de baixo? Não. Eu só posso tomar emprestado da casa seguinte, porque ela é maior. A dezena não é maior que a unidade? A dezena não é 10, é a unidade 1. Então eu posso tomar emprestado daqui. Posso sempre tomar emprestado da casa seguinte. Eu posso tomar emprestado pro... O 2 podia tomar emprestado lá do outro 2? Não. Eu tenho que tomar emprestado só no meu vizinho, mais próximo aqui do meu ladinho. Tá bom? Então, essas são as regras pra eu fazer essa subtração com reagrupamento, né? Que a gente chama popularmente de tomar um emprestado. E só precisa de um mesmo, né? Porque uma dezena são 10 unidades. Já resolve o meu problema pra eu poder subtrair qualquer número. Quando tiver números redondos, no minuendo. Eita, que isso aqui dá um trabalho. Pra as pessoas entenderem. Eita, que quando tem isso aqui, ó. Quando é com dinheiro, as pessoas vão completando, né? Até chegar naquele número. Mas, quando é uma conta que eu preciso resolver? Aí eu pego a calculadora, pego o celular e... E se eu preciso fazer no papel? Se não tiver celular na hora? Eu vou ser enganada? Eu vou ficar sem resolver? Se eu estiver fazendo uma prova pra um trabalho e eu tiver que resolver isso, eu vou perder o meu emprego? Não. Presta atenção. Foca em mim agora. Ó. Olho no olho. Existem duas técnicas que você pode resolver... Usar pra resolver quando tem um número redondo no minuendo. Né? Ou seja, na parte de cima. Vou ensinar todas as duas pra você. Presta atenção. Eu vou começar pela unidade, né? Eu tenho aqui zero menos seis. Eu já sei que eu não posso tirar seis de zero. E eu vou pedir emprestado no meu vizinho. Meu vizinho não tem nada. E agora? Senta e chora. Não, né? Enquanto eu estou lá sentando e chorando, meu vizinho, dezena, vai lá na casa do outro vizinho, centena, pedir emprestado. Mas ele também não tem nada. Então, senta e chora. Centena, que é meu vizinho, também é bonzinho. Ele vai falar assim, peraí, dezena, eu vou ali ver se eu acho pra você. Então, ele foi lá na casa da unidade de milhar e achou. A unidade de milhar vai emprestar a única unidade de milhar que ele tem pra mim. Mas, eu posso me lembrar que uma unidade de milhar são dez centenas. Presta atenção. Presta atenção. Olha na tela. Ele vai emprestar. Ele só tem uma, mas ele vai emprestar. Vai ficar com zero. E vai emprestar. Quando ele empresta a sua unidade de milhar pra centena, ele vai ser dez. Aí, a centena, poxa, agora eu tenho dez. Vou emprestar pra você, dezena. Vai emprestar pra dezena. Se ele tinha dez, ele vai ficar com nove. E a dezena que não tinha nada, vai ficar com dez. Pronto. Então, ele já pode tirar, né? Mas, a dezena esqueceu que a unidade também pediu emprestada a ela. Então, ele vai riscar o dez e vai colocar nove. Porque ele vai ter que emprestar um de suas dezenas pra unidade. Agora, ele tem nove. E a unidade, que foi o primeiro, né? Agora, também vai receber uma dezena emprestada e vai ficar com dez unidades. Você compreendeu? Nesse caso aí, não é que a unidade saiu e foi pedindo emprestada a unidade de milhar. Foi saindo de casa em casa, pedindo emprestado, e depois voltou emprestando, emprestando, emprestando. E aí, agora, o que eu tenho aqui é nove, nove centenas, nove dezenas, e dez unidades de milhar, ou, desculpa, e dez unidades simples pra fazer a minha conta. Agora, eu posso resolver a minha conta. e aí, eu tenho dez menos seis, quatro, nove menos nove, nada, e nove menos sete, dois. Aqui, eu tenho nada menos nada, nada. Não preciso colocar o resultado aqui. Achei o resultado duzentos e quatro. Nossa, isso é muito difícil. Essa é uma forma de resolver, a forma que eu aprendi a resolver esse tipo de de conta. a gente utiliza o algoritmo mesmo. A gente pede emprestado ao vizinho mais próximo. O vizinho não tem, mas ele, pra mim, pra ajudar, vai lá no outro vizinho, vai no outro vizinho, e aí pede emprestado, e vai emprestando, pega emprestado, vai emprestando. Foi isso que aconteceu aqui. Só que tem outra forma também de resolver. Eu vou fazer essa mesma conta e vou mostrar pra você de outra forma de resolver, quando é um número redondo. Outro truque. Eu tenho o mesmo número, mil menos setecentos e noventa e seis. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar eu vou tirar menos um desse número de cima. E aí ele vai, tira-se uma unidade do minuendo. Eu vou fazer mil menos um e vou fazer uma nova conta. Mil menos um vai ficar novecentos e noventa e nove. Aí ficou mais fácil, né? Aí vai ficar novecentos e noventa e nove menos setecentos e noventa e seis e deu duzentos e três, né? Nove menos seis, três. Nove menos nove. Ah, Pró, mas deu duzentos e três, não deu o mesmo número. Aí eu tenho que depois devolver o que eu tirei, né, gente? Não vou ser desonesta. Aí eu volto e somo novamente a unidade que eu tirei e eu chego no mesmo resultado duzentos e quatro. Esse jeito é mais fácil, mas o que pode ocorrer aqui é eu tirar e depois não devolver. É mais fácil, né, gente? Só que eu posso me esquecer. Então, você escolhe a forma, só que você tem que colocar, tem que mostrar, escrever lá, ó, se você estiver respondendo uma atividade, você tem que deixar lá, ó, você bota entre parênteses, assim, menos um, aí depois coloca o novecentos e noventa e nove. Depois você coloca mais um e mostra o seu resultado. Você tem que deixar tudo escrito como você está fazendo aquela conta. Esse aqui foi fácil até para explicar rapidinho. Já quando eu tenho números decimais, aquele que tem número com vírgula, a regra é a mesma da adição. Vírgula embaixo de vírgula. Olha aqui, ó. É só eu colocar vírgula embaixo de vírgula e seguir essas mesmas regras. E aqui, ó, quando não tem nada, eu deixo sem nada mesmo. Ou eu posso fazer como nesse exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, não tinha nada, eu posso colocar um zero para poder resolver a minha conta. Mas sempre a vírgula ficando embaixo de vírgula até no resultado. Então, o algoritmo da subtração para dar uma revisada é um conjunto de regras e de técnicas utilizado para chegar no resultado que eu desejo. Eu tenho que respeitar o alinhamento de unidades, dezenas e centenas para poder chegar nesse resultado. Tenho que colocar as ordens e responder na sequência da direita para a esquerda. Eu posso fazer o empréstimo sempre do meu vizinho logo que está ali na próxima casa à esquerda, né? Né? Que é uma ordem maior. E quando eu tenho decimais, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Essas são as coisas que nós temos que lembrar quando vamos utilizar o algoritmo da subtração. eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, pega o seu celular ou o seu computador, volta lá no YouTube da secretaria. Essa aula vai estar lá para você, gravada, bonitinha. E aí você volta, tira as suas dúvidas, porque é assim mesmo. Matemática é repetição. Você tem que fazer várias vezes para ficar excelente naquilo que você está fazendo. Então, gente, um abraço para vocês. Até a próxima aula. E a nossa próxima aula também vai ser de algoritmo. Agora vai ser o algoritmo da multiplicação. E aí? Conta de vez. Espero vocês na próxima, viu? Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.